Pessoal, vamos a mais um simulado do DETRAN com 30 questões atuais do DETRAN do Rio de Janeiro. Olá meus amigos e minhas amigas, vamos a mais um simulado com questões que mais caem na prova teórica do DETRAN. Inscreva-se no canal, é só clicar aqui abaixo na figura simulado DETRAN online e ativar o sininho de notificações para não perder o próximo vídeo. Vamos iniciar o nosso simulado. Questão 1. Tem prioridade de passagem. Letra A. Veículo de transporte de carga. Letra B. Veículo de transporte coletivo. Letra C. O automóvel. Letra D. Ambulância em serviço. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. D. Ambulância em serviço. Questão 2. De que maneira o veículo automotor pode causar a poluição atmosférica? Letra A. Através da descarga do motor, da evaporação do combustível, emissão de calor, liberação de partículas de borracha, dos pneus, freios, etc. Letra B. O veículo automotor não pode causar a poluição atmosférica. Letra C. Quando houver mudança de categoria. Letra D. Quando houver mudança de habilitação do condutor. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra A. Através da descarga do motor, da evaporação do combustível, emissão de calor, liberação de partículas de borracha, dos pneus, freios, etc. Isso aí é o que pode causar a poluição atmosférica. Questão 3. De acordo com a manutenção do veículo, é incorreto afirmar sobre a verificação periódica. Letra A. Óleo do motor deve ser verificado semanalmente. Letra B. Fluído de direção deve ser verificado mensalmente. Letra C. Fusíveis deve ser verificado semanalmente. E a letra D. A bateria deve ser verificada anualmente. Vejam a questão. E a alternativa a ser marcada é a letra. C. Fusíveis deve ser verificado semanalmente. Veja que a questão pede a alternativa incorreta. As outras são corretas. Agora a letra C está incorreta. Vamos à próxima questão. Questão 4. Questão 4. Nos sinais luminosos de controle de veículos, a luz verde indica. Letra A. Advertência. Letra B. Ordem de parar o veículo. Letra C. Permissão de prosseguir na marcha. Letra D. Trânsito impedido. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra C. A luz verde indica permissão de prosseguir na marcha. Questão 5. Nas interseções e suas proximidades, o condutor, letra A, poderá efetuar ultrapassagem. Letra B. Poderá estacionar. Letra C. Não poderá efetuar ultrapassagem. Letra D. Não precisa diminuir a velocidade do veículo. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra C. Não poderá efetuar ultrapassagem. Nas interseções e suas proximidades. Vamos à próxima questão. Questão 6. A placa determina. Aqui temos a placa. Letra A. Proibido virar à esquerda. Letra B. Vire à esquerda. Letra C. Proibido virar à direita. E letra D. Vire à direita. Vejam a questão. Vejam a placa. A alternativa correta é a letra D. Vire à direita. A placa é uma placa de obrigação. Manda virar à direita. Vamos à próxima questão. Questão 7. Não é causa da diminuição da aderência do veículo. Letra A. Óleo na pista. Letra B. Excesso de velocidade. Letra C. Pista escorregadia. Letra D. Pneus em bom estado de conservação. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Letra D. Pneus em bom estado de conservação. Não. Não. Veja que a questão fala. Não é causa da diminuição da aderência do veículo. As outras alternativas são causas. Olho na pista é uma causa de diminuição. Excesso de velocidade também é uma causa. Pista escorregadia também é uma causa de aderência do veículo. Vamos à próxima questão. Questão 8. Uma vítima de acidente de trânsito está gritando com muita dor. Nessa situação você deve. Letra A. Dar remédio para a dor. Letra B. Fazer massagem no local da dor. Letra C. Fazer compressas quentes no local da dor. Letra D. Tranquilizá-la enquanto aguarda a chegada do resgate. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra D. Tranquilizá-la enquanto aguarda a chegada do resgate. Questão 9. Andar com o veículo derramando combustível. Letra A. Não é infração. Letra B. É infração gravíssima. Letra C. É infração média. Letra D. É infração leve. Veja uma questão. A alternativa correta é a letra. Letra B. É infração gravíssima. Sempre que a questão que for passada falar em uma causa que pode acontecer um acidente, a infração é gravíssima. Letra B. Porque aqui andar com o veículo derramando combustível. Letra B. Está derramando combustível. Letra B. Se está derramando combustível, outros veículos que vem atrás poderá deslizar no combustível e causar um acidente. Letra B. Ou que possa acontecer um acidente Pode marcar a gravíssima Vamos à próxima questão Questão 10 A peça do veículo que tem como principal função Armazenar a energia necessária para o arranque do motor Chama-se Letra A, bateria Letra B, distribuidor Letra C, condensador Letra D, velas Veja uma questão Que a alternativa correta é a letra Letra B É a bateria É que tem a função de armazenar a energia Vamos à próxima questão Questão 11 Qual atitude o condutor defensivo deve ter Quando o sinal luminoso abrir Para seu veículo E ainda existir pedestre efetuando a travessia Letra A Buzinar alertando-os Letra B Aguardar que conclua uma travessia Letra C Iniciar o deslocamento lentamente Pois o sinal já está aberto Letra D Piscar os faróis e buzinar Veja uma questão Que alternativa correta é a letra Letra B Aguardar que concluam a travessia Vamos à próxima questão Questão 12 A placa de regulamentação Aqui temos a placa Indica que Letra A O trânsito de caminhões é permitido Mas é proibido o estacionamento Para carga e descarga na via Letra B É proibido o tráfico de veículos Com reboque Tipo carretas Letra C O trânsito de caminhões é proibido Letra D Não é permitido carregar caminhões Em plena via pública Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa correta é a letra Letra C O trânsito de caminhões é proibido Veja que tem uma proibição na placa E aqui temos a figura de um caminhão Vamos à próxima questão Questão 13 Diante da placa Aqui temos a placa Você entende que no tricho sinalizado Letra A Vai encontrar obras com cascalhos Letra B O espinil dos veículos pode causar A projeção de cascalho Colocando em risco a segurança Letra C Existe cascalhos molhados na via Letra D Existe alagamento Vejam a questão E a alternativa correta é a letra B O espinil dos veículos pode causar A projeção de cascalhos Colocando em risco a segurança Veja que na figura aqui O espinil está Projetando cascalhos Para fora E pode causar risco de segurança Vamos à próxima questão Questão 14 Em dia de chuva com a pista escorregadia A distância de segurança entre dois veículos Deverá ser de Letra A 4 segundos Letra B 2 segundos Letra C 6 segundos Letra D 10 segundos Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A 4 segundos 4 segundos Porque em dias de chuva Em dias de chuva dobra Dobra o tempo Se fosse em dias normais Dias de sol Seria 2 segundos Mas como em dias de chuva Mas como em dias de chuva E a pista está escorregadia A distância vai ser maior A distância O tempo Vai ser de 4 segundos Vai ser dobrado Bora Próxima questão Questão 15 Utilizar luva de borracha Evitar ferir-se E lavar as mãos Após socorrer um acidentado É fundamental para Letra A Evitar contrair doenças Efectos contagiosos Letra B Evitar a complicação Do ferimento da vítima Letra C Facilitar o trabalho Do socorrista especializado Letra D Sinalizar aos demais motoristas A ocorrência de acidente Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra A É fundamental para Evitar contrair Doenças E infectos Contagiosos 16 O condutor Ao aproximar-se de uma lombada Deve reduzir a velocidade E ultrapassá-la Letra A Virando a direção Para a direita E depois para a esquerda Letra B Virando a direção Para a direita Letra C Virando a direção Para a esquerda Letra D Alinhado em frente Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra D Alinhado em frente Esta palavra Alinhado Significa Reto Passa reto Sem virar Sem virar Nem para a direita Nem para a esquerda Vamos a próxima Questão Questão 17 Contém o sangramento Com gás estéreo Sem aplicar Pressão direta E chamar o resgate Procedimento adequado Em caso de Letra A Parada respiratória Letra B Acidente em que a vítima Apresenta fratura aberta Com sangramento Letra C Parada cardíaca Letra D Crise convulsiva Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra B Acidente em que a vítima Apresenta fratura aberta Com sangramento Questão 18 Diante da relação Ser humano Veículo e meio ambiente Pode-se afirmar que Letra A O óleo lubrificante Usado óleo queimado É menos poluente Letra B Lavar o carro Com mangueira Provoca um grande Despediço de água Letra C Os veículos Muitos velhos Devem ser lavados Devem ser levados Perdão Para o desmanche Letra D É falsa a crença De que Acelerar o veículo Em ponto morto Contamina o ar atmosférico Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra B Lavar o carro Com mangueira Provoca um grande Desperdício de água Esta aqui está correta Porque temos que obedecer A relação Ser humano Veículo e meio ambiente O ser humano É quem vai lavar O carro O veículo É o carro E a mangueira Que provoca Grande desperdício de água É o meio ambiente Então tem que seguir Esta relação E esta é a única Que está seguindo Vamos à próxima questão Questão 19 É incorreto Afirmar Que faz parte Do sistema De direção Letra A Lona de freio Letra B Barra de direção Letra C Coluna de direção E letra D Caixa Ou setor de direção Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra A Lona de freio Veja que está falando É incorreto Então a única Que é incorreta Aqui é a lona de freio Aqui esta Barra de direção Faz parte Do sistema De direção Coluna de direção Também faz parte O sistema de direção E a caixa Ou setor de direção Também faz parte Do sistema De direção Questão 20 Um condutor cidadão É aquele que no trânsito Letra A Para sobre A faixa de pedestres Letra B Dirige com o veículo Fazendo sempre muito ruído Letra C Evita situações de perigo Não atirando Ou depositando Objetos na via Letra D Impede Que outros veículos Ultrapassem Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra C Evita São 21 Existem muitas condições Adversas Do condutor São condições Físicas e mentais Respectivamente Letra A Medo e dor Letra B Fadiga e preocupação Letra C Tristeza e sono Letra D Insegurança e dirigir Alcoolizado Vejam a questão E a alternativa E a alternativa Correta é a letra B Fadiga e preocupação Chama atenção Para essa questão Sobre a palavra Respectivamente Quando aparece Esta palavra O candidato O candidato tem que observar As alternativas As alternativas A questão mental A pessoa fica preocupada A pessoa fica preocupada Vamos a próxima questão Questão 22 Congestionamentos Transportes lentos Animais Excesso de veículos São condições adversas Relativas Letra A Letra A Ao trânsito Letra B Ao tempo Letra C Ao condutor Letra D Ao veículo Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra A Ao trânsito Questão 23 O condutor de veículos Os quais não possuem Possua um banco Traseiro Deve transportar Crianças Letra A Menores de 10 anos De idade Somente no colo De um adulto Letra B No banco dianteiro Com cuidados especiais Letra C Menores de 10 anos De idade Dividindo o cinto De segurança Com um adulto Letra D Somente se o veículo Tiver Airbag Vejam a questão A alternativa Correta é a letra B No banco dianteiro Com cuidados Com cuidados Especiais Questão 24 O condutor defensivo Antes de realizar Uma ultrapassagem Deve Letra A Indicar com antecedência Seu propósito Por meio De simples toques Na buzina Letra B Esperar o outro veículo Reduzir a velocidade Letra C Indicar com antecedência Seu propósito Por meio De sucessivos toques Na buzina Letra D Indicar com antecedência Seu propósito Por meio De luz indicadora De direção Vejam a questão A alternativa Correta é a letra D Indicar com antecedência Seu propósito Por meio De luz indicadora De direção Questão 25 Para evitar Uma possível Colissão Com o veículo Que segue A sua frente A atitude Mais importante A tomar é Letra A Manter a velocidade Constante Letra B Conservar-se A direita Da pista Letra C Observar a regra Dos dois segundos Letra D Evitar Ultrapassagem Pela Esquerda Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra C Observar a regra Dos dois segundos Esta regra Dos dois segundos É a regra Que o condutor Deve Contar Do veículo Dele Que está Dirigindo Com o veículo Que está na sua frente Você conta Dois segundos Observando Para a contagem Deste dois segundos Numa rodovia Por exemplo Pode Você observar Uma árvore Quando o veículo Da frente Passar pela árvore Você conta Dois segundos Para ver Quando o seu Automóvel Vai passar pela árvore Também Tem que contar Dois segundos Para ver Se está correto Vamos à próxima Questão Questão Quando uma vítima De acidente de trânsito Apresenta sintomas De dormência Nos braços E pernas Dores nas costas E no pescoço É possível Que ela tenha Fraturado Letra A O crânio Letra B A coluna Letra C Os quadris Letra D As costelas Vejam a questão A alternativa Correta É a letra B A coluna Questão 27 Nos cruzamentos Uma das causas De abarroamento É Letra A Má visibilidade Letra B A manobra esperada Do outro veículo Letra C O conhecimento Das técnicas De direção defensiva Letra D O desconhecimento Das preferências Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra D O desconhecimento Das preferências Questão 28 Para evitar Que a situação De um acidente De trânsito Se agrave Você não deve Letra A Sinalizar o local Do acidente Letra B Desligar a chave De ignição Do veículo acidentado Letra C Retirar a vítima Do local E transportá-la No seu veículo Letra D Acionar o pisca-alerta Dos veículos Que estiverem Próximo ao local Então Vejam a questão A alternativa Correta É a letra C De retirar a vítima Ao local Também deve fazer isso Vamos à próxima Questão Questão 29 O condutor Que está Sobre efeito Do álcool Tem Letra A Concentração Inalterada Letra B Perda da autoestima Letra C Capacidade diminuída Para tomada De decisão Letra D Redução da perícia Vejam a questão A alternativa Correta É a letra C Capacidade diminuída Para tomada De decisão Quando o condutor Está sobre o efeito Do álcool Questão 30 Em uma via Urbana Coletora Sem sinalização O condutor Poderá atingir A velocidade De Letra A 20 km por hora Letra B 30 km por hora Letra C 40 km por hora Letra D 60 km por hora Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra C 40 km por hora Pessoal Melhore o aproveitamento Na prova do DETRAN Estudando os simulados A prática Leva a perfeição E a aprovação